Continuando a série especial de vídeos, Acept, discografia comentada, agora para falar de Breaker, terceiro álbum dos caras do Acept, agora sim, um álbum de legítimo heavy metal, chutaram para bem longe aqueles maus conselheiros que insistiam em fazer do Acept uma banda de glam rock. Vamos trocar ideias sobre isso, vamos conhecer algumas histórias e curiosidades, circunstâncias que cercam o lançamento do terceiro álbum do Acept? Então pode chegar, seja muito bem-vindo, vocês estão falando com Tchello Emerson e aqui é o canal Metal MusiCast. Por que eu fiz essa introdução? Porque o Acept resolve assumir de vez no seu terceiro álbum a sua grande influência de Judas Priest. Claro que tem muita influência também de Scorpions, do Deep Purple, do Hit Blackmore, ali com a sua banda Rainbow, são as grandes influências deles, e o que eles realmente gostavam. Mas, vocês viram nos dois primeiros discos, nos vídeos aqui da série, vocês viram que havia alguns produtores, alguns empresários que queriam fazer do Acept uma banda na cola de Switch, T-Rex, até David Bowie. E a coisa não estava funcionando. Eu acho que os caras do Acept chegaram para os produtores, para o dono da gravadora ali na Alemanha, e mostraram o Bridge Steel do Judas Priest, já tinha sido lançado em abril de 1980, já estava fazendo sucesso na Europa, nos Estados Unidos. E eles devem ter mostrado para o dono da gravadora e terem dito, olha aqui, os caras com heavy metal puro estão fazendo sucesso nos Estados Unidos, na Europa, vendendo bem, tocando em rádios, levando multidões para as arenas, para os locais de shows. E é isso que está pegando, e é com isso que a gente tem a ver. E o dono da gravadora, que estava lançando os caras na época, topou a parada, deixou os caras fazerem o lance mais metal. Então a gente chega aqui num disco que realmente tem a cara do Acept, que vai ser consagrado um pouco depois, nos álbuns seguintes. O Wolf Hoffman costuma dizer que esse é o verdadeiro primeiro álbum da banda. O do Dirk Schneider já considera que nos álbuns anteriores o Acept já vinha desenvolvendo a raiz da sua sonoridade mais heavy metal. Aí fica a opinião para vocês, o que vocês acham. O importante é a gente conhecer alguns detalhes aqui. Primeiro, o título Breaker, o do Dirk Schneider, diz que era uma palavra que denotava que eles estavam quebrando barreiras, enfrentando os limites. Então essa era a mensagem que eles queriam passar. A capa com essa moça com uns pedaços de arame farpado, como se estivessem atravessando ali a cabeça dela, através das orelhas, é uma capa que não foi escolhida pela banda. A banda não tinha ingerência ainda sobre a arte da capa. Na contracapa, pelo menos acertaram mais. Duas guitarras aqui encostadas. Essa versão nacional, já mostrei para vocês, da Platinum Edition, vem com o slipcase. Aqui um encarte com fotos da época. O trabalho é bacana. Só tem um porém, que eles não trazem informações. Eu já vou falar para vocês antes. Deixa eu mostrar as fotos. Aqui temos fotos da época, os compositores, as letras. Um trabalho bacana aqui, lançado em versão nacional. Ainda está em preço de nacional. Está em catálogo. Se você curte ter a mídia física, fica aqui a sugestão. Beleza? Eu vou mostrando durante o vídeo, as outras fotos do encarte. Muito interessantes. O porém que eu quero falar para vocês, foi apontado para mim no vídeo anterior, em um dos comentários, o Art Snow. Os bônus ao vivo, dessa versão de álbuns Platinum Edition, não são tocados pelo Accept. Olha que interessante. O Art Snow comentou aí, eu fui consultar no site da AFM, que é a gravadora gringa dos caras, e lá eles dizem que realmente os bônus são tocados pela banda atual do Udo Dirk Schneider. Os lançamentos se deram em 2017, esses relançamentos da Platinum Edition. E eles dizem lá, que a gravação ao vivo desses bônus todos, essa gravação foi feita na turnê recente. Então, se essa nota é de 2017, essa turnê aconteceu em alguma data próxima, e é a banda Dirk Schneider, esse projeto do Udo, que resgata as músicas do Accept. Ele faz algumas turnês tocando só as músicas da sua ex-banda. Fica aqui a informação. Obrigado, Art Snow, por ter levantado essa questão. Eu fui pesquisar, registrei, e estou falando aqui para vocês. Certo? Para que não haja qualquer engano. O que é importante aqui, vamos fazer rapidamente um faixa a faixa. Começamos com a música Starlight. Curioso que o Halloween tem também, uma faixa chamada Starlight, e eu tenho certeza que o Kai Hansen ouviu muito esse disco, porque tem muito jeitão do Kai Hansen ali começando no Halloween, até quando o Kai Hansen era o vocalista. Faixa interessante, se tornou um grande clássico da banda, mas a boa mesmo, vem na sequência, a faixa título Breaker, é um pré-trash metal. Tenho certeza que Exo, dos Overkill, ouviram muito esse disco, fora os caras da Alemanha, do Creator, do Destruction. Ali na Alemanha, era certeza que os caras ouviam isso aqui já no café da manhã. Era Salsichão, Chucrute e Breaker. Tenho certeza disso. E essa faixa é sensacional. Ela é genial. Aqui o Acept acertou a mão nessa influência de Judas Priest, um tanto da sonoridade do Scorpions ali na época do Taken by Force. Depois vem Run if you can. Run if you can. Tem um baita de um refrão. Que coisa sensacional. É uma letra que fala sobre uma possessão espiritual e tal, mas o refrão é realmente de se destacar aqui. Pessoal, eu vou mostrando as fotos pra vocês. Olhem só como eles já, agora estavam decididos a fazer toda essa... Vou tentar me aproximar aqui mais de vocês, evitando o reflexo. Toda essa estética do Judas Priest também. Abandonaram as maquiagens que faziam eles parecerem até o Twisted Sister, né? Olha aqui. Aqui os caras no palco. Tem todo esse jeito de Judas Priest. Can't Stand the Night é a faixa que vem na sequência. É uma balada, né? Uma balada heavy metal. Tem um jeitão melancólico. Essa influência de Judas Priest tá presente mais uma vez. Também um tanto de Scorpions antigo ali da primeira fase. Mas parece uma faixa que se assemelha muito a Beyond the Realms of Death. É a faixa deles, é a versão deles para uma música do Judas Priest. Tem uma influência muito clara. Depois vem uma faixa muito curiosa que é a Sun of a Beat. Curiosamente, aqui, ó, tá. Eles fizeram a turnê no disco. Breaker, a turnê de promoção do álbum, foi com o Judas Priest, fazendo a abertura do Judas e olha eles aqui com o Judas Priest. Tem essa foto interessante. Rob Halford de novinho, KK Downing. Entrevistei o KK Downing. Procurem aí no canal a minha entrevista com o KK Downing, o lendário guitarrista eterno do Judas Priest. Não me interessa o que falam os contratos e os advogados. O cara é o Judas Priest junto com os outros, claro, com o Rob Halford e com o Glenn Tipton. Vamos falar sobre Sun of a Beat. Essa faixa é muito curiosa. na época não saiu a letra dela no encarte do álbum em vinil porque é cheia de palavrões e xingamentos. Eles estavam desabafando e xingando muito mesmo os caras do mundo de negócios que tinham confundido muito eles até então com aquelas orientações furadas tentando fazer o Acept se tornar uma banda de glam rock. Então aqui eles xingam mesmo, tem palavrão pra tudo que é lado. Depois eles fizeram a versão que eles cortam alguns palavrões que saiu numa coletânea só. Eles não divulgaram no álbum, né? E aí, por exemplo, aqui onde fala Kiss My Ass o Udo canta Kiss My Arms na outra. Deram uma limpada o pessoal pediu mas é interessante e é mesmo essa. Depois vem Burning Burning é uma música que tem aquele jeitão rock'n'roll que o Scorpion sabia fazer bem e o Acept também sempre tentava fazer um rock'n'roll pesado, né? Muito sujo e depois nós temos a música Feelings Feelings é interessante porque ela é ela tem um instrumental muito parecido com a Metal Gods mas a voz se assemelha ao estilo de canto do Judas Priest na Burning Up sabe? Aquele jeito que tenta ser meio funkeado tá bem na cola do Judas essa é a verdade na sequência Midnight Highway mais uma vez eles tentando emular o Judas Priest da fase British Steel é a que eu diria que é quase que a Living After Midnight deles no final Breaking Up Again baita som com o Peter Balthis no vocal cantando muito voz mais melódica é muito boa no final termina com a música Down and Out um rock and roll simples metalizado com a voz do Udo se destacando aqui o Udo assume a sua voz típica dos cantores do ACDC do Bom Scott até a época um tanto quanto do Rob Halford mas ele não fica mais tentando fazer voz melódica não deve ter rolado uma ciumeira quando pediam pro Peter Balthis cantar ele já falou em uma entrevista ou outra que ele não curtia muito tinha uma insegurança ali vamos falar a verdade aqui eles fazem questão de colocar que é a banda quem compõe porque no anterior o produtor também compunha mas eles trouxeram o grande amigo do Udo Dirk Schneider o Michael Wagner que depois vai se tornar um produtor muito renomado e ele veio e ajudou e o Udo Dirk Schneider até coloca aqui nessas notas que vem junto com o CD que o poderoso som de guitarra algo assim agressivo muito agressivo foi criado pelo grande amigo dele o velho amigo dele o produtor Michael Michael Wagner é curioso porque deve ter sido uma alfinetada ao Wolf Hoffman os caras são tretados vocês sabem disso aqui essa coleção Platinum Edition foi feita com o Udo Dirk Schneider a frente disso ele faz essas notas ele assina essas notas que vem aqui e ele deve ter dado uma alfinetada dizendo que o som agressivo da guitarra foi criado pelo Michael Wagner que foi o cara da mixagem aqui no disco ele fala então que este álbum foi realmente o nascimento do típico som do Acept naquele tempo eles estavam desesperados procurando um empresariamento profissional as tensões entre a banda e a gravadora também afetaram a maneira de compor de escrever ele diz aqui isso eu estou traduzindo o que está escrito aqui na nota que vem no CD a música Son of a Beat diz o Udo aqui é um bom exemplo é o melhor exemplo disso as letras resumem muito bem como eles estavam se sentindo a respeito das gravadoras e dos negócios em geral naquela época depois ele faz um comentário da guitarra e eles tinham aqui o objetivo segundo o Udo de se tornar a banda mais pesada do planeta e este álbum aqui foi um grande passo na direção certa para isso então está aqui trouxe algumas curiosidades para vocês espero que vocês estejam curtindo inscrevam-se aí no Metal Music S vamos fortalecer o canal aqui na plataforma vou continuar depois com a série comentando o Restless and Wild próximo disco do Acept por enquanto curtam aí o som do Breaker valeu tamo junto forte abraço a todos vocês valeu